Abre a porta, abre a porta, abre a porta, que absurdo! Oi gente, tô chegando em casa agora, não tô entrando, tô entrando e não tô fazendo barulho ainda. Vou fazer agora o barulho aqui, bem pouquinho, só pra fechar aqui o portão. Porque hoje eu vou pegar a Gabi com a boca na bojinha, viu? Porque eu não aguento mais, eu não aguento mais esse comportamento dela e eu tenho certeza que alguma coisa tá acontecendo. Você que chegou agora no canal, meu nome é Thayne, a Gabi fica aqui comigo, a Gabi é minha sobrinha, mas eu cuido dela como se fosse minha filha. Então é minha filha, né gente? Mãe é quem cuida, tá aqui comigo, só que eu não aguento mais, gente. Gente, essa coisa da Gabi tá escondida o tempo todo, sempre de porta fechada, sempre no quarto. Eu vou sair, ela não sai comigo, eu tenho as coisas pra resolver. Antes ela me acompanhava em tudo e agora ela não quer me acompanhar. Vocês estão conseguindo eu me ouvir? Tem um barulho aí na casa do vizinho, mas não importa. Hoje eu vou descobrir o que ela tá fazendo. Por que não tá certo, gente? Uma adolescente? Uma adolescente, o que é isso? Tá fazendo o que? Por que escondido? Entendeu? Hoje eu tô retada. Desculpa, gente, tá assim, mas hoje eu tô retada. Eu não vou deixar mais passar. Tô chegando em casa agora. Ela não tá aqui na frente, ó, gente. Não tá aqui, ó. A seteira tá aberta. Vocês estão vendo aí, né? Vou abrir agora a porta aqui. Deixa eu pegar a chave. Eu tô tão nervosa. Vou falar mais baixo, porque eu quero pegar ela com a boca na botiga. Vou ter a chave aqui na bolsa, gente. Deixa eu ver se eu acho que essa é chave agora. O que é chave? Vou abrir a porta. Não vou fazer barulho, tá? Porque eu vou pegar ela com a boca na botiga. Escolhidão aqui. Escolhidão aqui. Escolhidão aqui. O quarto não tá. Ela não tá muito. O quarto ela não tá aqui. Aqui ela não tá. Gente, eu vou ver agora na maíra. Aqui ela não tá. Não tá aqui, gente. Aqui é o banheiro de casa, gente. Eu acho que ela tá aqui dentro. Gabi? Tem barulho de água. Gabi? Abrei a porta. Ela tá aqui. Ela tá aqui. Abre a porta. Gente, abre a porta. Eu não tô abrindo a porta. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta. Gente, que absurdo é esse? Como é que a pessoa é assim dentro de casa? Abre a porta. Abre a porta. Eu não vou abrir a porta. Não tem problema, hein? Abre a porta. Gente, não é normal um adolescente ser assim, não, gente. Vocês que... Eu tô olhando lá pra cima porque a câmera tá lá em cima. Mas eu acho que vocês me veem assim, né? Eu não tô doida, gente. A menina tá dentro de casa o tempo todo, gente. Presa no... Não, abre essa porta. Abre a porta, não. Bora. Abre a porta. Gente, eu já perdi a... Vocês me desculpem, mas eu já perdi a paciência. Bora, abre essa porta. Abre a porta. Não é problema. Porta? Que absurdo. Tá fechado. E aí? Vai ter o quê? Tem o quê? Não, eu quero ver. Não, eu não vi nada, não. E deixa eu ver esse celular aí. Abre a porta. Menina, o que é isso? Quem já viu isso, gente? Não tem nada no celular. E ainda empurrando a porta. É isso mesmo. Quer dizer que tu chegar aqui do nada, acha que tem o direito de abrir a porta do nada, ainda tá expressada. O que tem que tá expressada aqui sou eu. Não, gente. Pelo amor de Deus. Quem tem adolescente em casa é assim, gente? Bora, você abre a porta. O que você tem que ir escondendo aí? Gente, tem alguma coisa escondida aqui? Deixa eu ver esse celular. Não dá esse celular aqui. Dá pra tentar. O que é isso, gente? O que é isso aqui, gente? Devolve meu celular. Devolve meu celular agora. Você entrou no modo de navegação anônima. Devolve meu celular agora. Isso aqui é pra quem faz pesquisa escondido. Isso aqui que faz pesquisa escondido, gente. Devolve meu celular. Devolve meu celular agora. Eu vou olhar aqui o histórico. Me dê aí que eu vou. Quero ver o histórico. Não, não. Gente, que absurdo. Devolve meu celular. Cagou. Cagou. Gente, que... Eu vou dizer pra vocês, viu? Que isso? Abre a porta, Gabriele. E o que você tá fazendo? Deixa eu ver o que tem dentro desse banheiro. Não, aqui não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Deixa eu ver, gente. Não tem nada aqui, gente. Não tem nada aqui. Eu tô falando pra você. E por que não... Não me dá meu celular. O que é que eu mando aqui? Nessa casa sou eu. Só manda uma pessoa aqui sou eu. Não, não. Deve meu celular. Pessoal, veio o histórico. Gente, como é que... Quem souber isso aqui de navegação anônima, como é que vê as coisas, me fala, viu? Eu tento entrar no teu aplicativo, mas tem seia, tá? Você não vai conseguir entrar. Só pô. É, é coisa, gente. O que é que ela tava fazendo no banheiro? Desculpa, viu, gente? Mas só se impregenta mesmo. Os bastidores... Os bastidores aqui da família é esse. Viu, vou rir mesmo pra eu não chorar. Você virou? Ó, que é que eu tô achando demais uma coisa dessa. Onzadinha da menina, gente. Deus que me livre. Eu sei que eu perdi a paciência. Não pode parar de gravar ainda. Pode parar de gravar. Eu... Ah, me deu até vontade de chorar, gente. Mas eu não vou chorar. Porque, assim, o comportamento de Gabriele mudou muito. Mudou muito. Agora, o que é que uma pessoa, uma adolescente, tá fazendo dentro do banheiro, de toalha? Ó, repare bem. De toalha e com celular em modo de navegação anônima. O que é que eu vou pensar, gente? O que é que vocês vão pensar? Tem aí a comunidade do canal, nosso Instagram, nossas redes sociais estão aparecendo aqui. Eu vou lá perguntar a vocês. Os adolescentes realmente ficam trancados no banheiro, gente? De toalha, com celular em modo de navegação anônima? Eu não falei pra você parar de gravar. Tá escondendo o quê? Tá escondendo o quê que a mãe não pode ver? Tá escondendo o quê? E isso vai parar aqui, viu? E isso vai parar aqui porque agora a conversa vai ser séria. Não vai... Porque senão eu vou tomar essa câmera. Para de gravar. Seu comportamento já foi melhor. Seu comportamento já foi melhor. Acabou. Mas isso vai resolver, né, gente? Porque eu vou mostrar pra vocês, ó. Tô pegando aqui agora no pé. Pra vocês verem. Até a sandália enganchou no pé. Agora a gente vê como é que resolve. Bora! Abre a porta aí. Abre a porta aí. Licença, viu, gente? A gravação termina agora. Porque agora eu resolvo. E comigo é assim, ó. Você fez pesquisa escondida, gente? Tá chegando. Devolva o meu celular. Devolva o meu celular agora. Eu vou olhar aqui o histórico. Me dê aí que eu vou. Quero ver o histórico. Não, não. Gente, que absurdo. Devolva o meu celular. Cagou. Abre a porta. Gente, o que é? Eu vou dizer pra vocês, viu? Que isso? De porta, Gabriele. O que você tá fazendo? Deixa eu ver o que tem dentro desse banheiro. Não, aqui não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Deixa eu ver, gente. Não tem nada aqui, gente. Não tem nada aqui. Eu tô falando pra você. E por que não... Não, não me dê logo esse celular. O que é que manda aqui? Nessa casa, só... Eu tô falando pra você. Eu tô falando pra você.